Agradeço, presidente, pela oportunidade da fala. É uma satisfação muito grande poder voltar a utilizar a palavra nas nossas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Obviamente, como primeiro tema, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito Mário Hildebrandt pela vitória maiúscula nas urnas no último domingo. Uma vitória consagradora que não só o reconduz por mais quatro anos no comando da nossa cidade, como também chancela o mandato que vem fazendo nos últimos dois anos e meio. Então, fica aqui os parabéns ao nosso prefeito Mário Hildebrandt e também os parabéns à nossa futura vice-prefeita Maria Regina de Souza Soar, a primeira vice-prefeita da cidade de Blumenau, com muito orgulho do partido do PSDB, ao qual eu sou o presidente. Então, estamos muito felizes pela eleição do Mário, mas também muito felizes pela eleição da Maria Regina como vice-prefeita, a primeira vice-prefeita da cidade de Blumenau. Obviamente, também estamos muito felizes pela recondução ao cargo de vereador. Depois de duas semanas extremamente difíceis na questão burocrática da eleição, a gente teve a oficialização na última sexta-feira da nossa reeleição para continuarmos o trabalho na Câmara de Vereadores. Só para explicar, de forma bastante correta o que aconteceu, no dia 11 de novembro, ou seja, antes do processo eleitoral do primeiro turno, o TRE de Santa Catarina votou favorável a duas candidaturas do PSDB que estavam sob júdice, a candidata Maria Helena da Saúde e o candidato Diogo Carioca. Isso no dia 11 de novembro. Infelizmente, os processos tramitaram de forma morosa, o que impossibilitou que esses processos retornassem para Blumenau a tempo de serem computados no sistema até o dia da eleição. Dessa forma, os votos desses dois candidatos não foram computados no somatório final do PSDB, o que momentaneamente dava ao Partido Novo a possibilidade de indicar duas cadeiras na próxima legislatura. Como o processo já estava tramitado e julgado e não havia mais qualquer possibilidade de requerimento ou qualquer outra situação, na segunda-feira já esse processo retornou e a gente já havia recebido a sinalização de que esses votos seriam computados e, dessa forma, a vaga, a segunda vaga que até então estava computada para o Partido Novo passaria ao PSDB, o que me daria a oportunidade da reeleição. Então, só destacar o trabalho, a dedicação dos 21 candidatos a vereador que se colocaram à disposição pela nossa sigla, foi o somatório dos votos de cada um deles que deu a possibilidade do PSDB fazer duas cadeiras ao lado do Podemos, os dois partidos que mais cadeiras vão ter aí na próxima legislatura. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho de reconhecimento de cada um desses que se colocaram à disposição nessa campanha difícil, extremamente difícil, essa campanha de 2020. Em 2016, no meu discurso de posto, dia 1º de janeiro de 2017, eu disse que talvez a de 2016 tinha sido a eleição mais difícil até então que Blumenau já tinha passado. Mas quis Deus que a de 2020 conseguisse superar todas as demais em função desse momento de pandemia, desse momento de crise econômica e esse momento, também sem tampar o sol com a peneira, do descrédito da classe política. Haja vista o grande número de pessoas que simplesmente se abstiveram do seu direito como cidadão do voto. Brancos e nulos também, um número bastante elevado. Então, todas essas dificuldades tornaram a nossa reeleição ainda mais importante, ainda mais significativa. E eu agradeço aos 2.037 eleitores que saíram das suas casas no dia 15 de novembro para digitar o 45115 na UNA e nos dar essa possibilidade de retornar à Câmara para continuarmos o nosso trabalho por mais quatro anos. Gostaria de parabenizar também a todos os vereadores dessa atual legislatura que assumiram esse compromisso de tentar a reeleição, que se colocaram à disposição da comunidade e que também colocaram o seu nome nas urnas. Tanto eleitos quanto os não eleitos. Nós, que somos da casa, sabemos efetivamente o quanto é importante e o quanto se trabalha um vereador na cidade de Blumenau. É claro que, tendo aí quase 370 candidatos, vamos tirar aí os que eram candidatos à reeleição dessa atual legislatura, então vamos arredondar aí que 355 candidatos não eram vereadores e queriam ter essa oportunidade. Então, é claro que a gente acabou servindo de vidraça para muitos deles que talvez, sem ter discurso ou trabalho na sociedade, achavam que somente atacar os atuais vereadores eram necessários para ocupar uma cadeira nessa honrada casa. Mas, a gente sabe que não é só isso. É preciso ter trabalho, é preciso ter dedicação e eu tenho a certeza que, independente de resultado, todos os 15 vereadores que hoje compõem a Câmara de Vereadores de Blumenau têm esse trabalho prestado à comunidade blumenauense. Com certeza, vereador. Concedo, com certeza, vereador. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, vereador Alexandre Caminho. Opa, estava muito desligado. Senhor presidente e demais vereadores, eu queria aproveitar a fala do nosso vereador aí, reeleito Alexandre Matias, líder do governo, para parabenizar a todos os vereadores, né, enfim, que apontaram o final na disposição e também deixar claro aí que, além da minha pessoa, com a própria vereadora, o Yannes Mantel, não deixaram, né, não deixaram o seu nome à disposição para uma reeleição eventual. Fiz isso por um último, único objetivo de cumprir o meu mandato até o final. Sou, né, tenho um objetivo, todos sabem, da área de defesa do consumidor e muitas das nossas legislações, infelizmente, aqui não foram aplicadas em função da ausência de competência. Por isso, abro mão da minha reeleição, do meu projeto de reeleição, para um projeto futuro aí, a deputada, quem sabe, aí na cidade do Menal. E cumprirei, certamente, os quatro anos, seja de vereador e seja de deputado, diferente de alguns aí que tentaram fazer uma diferença e não deu certo, né, nessa eleição. Parabenizo também o prefeito Mário Eudemann pela expressiva votação e também, né, imagino a vossa felicidade, vereador Alexandre Matias, de ter conseguido, né, esse encaminhamento, graças a todos os vereadores que fizeram parte disso, né, ou seja, desde o que menos voto fez, ao que mais fez voto. Parabéns, a vossa excelência, a todos os demais aí que foram reeleitos. Obrigado. Vereador Matias, mais dois minutos para concluir o seu pronunciamento, em função da parte do vereador Caminha. Me agradeço, presidente, agradeço também a uma parte do vereador Alexandre Caminha. Dizer, Caminha, que me sinto muito honrado em poder ter ocupado aí durante quatro anos a Câmara de Vereadores ao seu lado, né, você tendo vereador também, pelo seu belíssimo trabalho, da mesma forma com que tive a honra e o privilégio de sentar ao lado do nosso decano, vereador Yentes, que vai se despedir depois de sete mandatos da nossa Câmara de Vereadores. Fica aqui todo o meu reconhecimento, a minha homenagem ao vereador Yentes e também destacar a belíssima votação que o Fernando Manta, o filho do nosso decano, fez nessa eleição. Como você mesmo falou, vereador Caminha, nenhum vereador conseguiu se eleger sozinho nessa legislatura. Nem mesmo o mais votado, o vereador Bruno Cunha, nosso colega, no alto dos seus 4.800 e alguma coisa de votos, conseguiria se eleger se não fosse com a participação e ou contribuição dos demais candidatos da sua sigla partidária. Então, isso demonstra, efetivamente, que o processo eleitoral é um processo coletivo da soma de esforços, de votos, que sai o resultado final. Fica aqui, mais uma vez, os meus parabéns a todos que se colocaram à disposição, aos que contribuíram ao longo desses 4 anos do Legislativo, e também ao nosso prefeito Mário e à nossa futura vice, Maria Regina. Muito obrigado pela tolerância, nosso presidente, Marcelo Lanzarino. Obrigado. Obrigado.